Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Wellington Bispo, que me pediu para falar sobre a emigração japonesa no contexto do embranquecimento no Brasil. E são duas questões bem diferentes. Em momento algum, as elites brasileiras apostaram na imigração oriental como um fator de embranquecimento. Até porque, para a mentalidade racista, até hoje os orientais não são considerados brancos. A política de embranquecimento no Brasil data, provavelmente, de meados do século 19. Começa com o incentivo àquelas colônias no sul de italianos e alemães e passa posteriormente pela própria imigração em massa dos italianos já a partir da década de 1870. E aí, a gente precisa abordar outras questões. Em 28 de setembro de 1871, foi promulgada a Lei 2040, conhecida como Lei do Ventre Livre. que, além de libertar o ventre das escravas, a partir daí, todos os filhos nascidos de escravas seriam livres. Também, é uma lei extremamente importante porque regula as alforrias condicionais, os contratos de alforria. Do momento em que essa lei foi promulgada, a maior parte da elite terratenente aqui do Centro-Sul entrou em pânico. Porque já se falava muito em falta de braços desde a abolição do tráfico negreiro. Mas, a partir do momento em que se tomou consciência de que não mais nasceriam escravos no Brasil, a ideia de que a lavoura precisava de braços e ficaria sem eles começou a pipocar na imprensa e nas discussões dessa elite. Não é coincidência que, menos de dois anos após a promulgação dessa lei, o Partido Republicano foi fundado na Convenção de Itu. E uma boa parte dos fazendeiros paulistas e do Vale do Paraíba se tornaram republicanos. e represália, talvez, a monarquia que responsabilizavam pela queda de braços na lavoura. E aí, começa toda uma política de se pensar a imigração, mas se pensar a imigração branca. Eu tenho algumas sugestões de leitura para você, Wellington, e para quem se interessar pelo tema. Existem dois textos do Peter Eisenberg que estão nessa coletânea apóstuma chamada Homens Esquecidos. O Peter Eisenberg era um professor brilhante da Unicamp que morreu muito cedo. O primeiro texto se chama A Mentalidade dos Fazendeiros no Congresso Agrícola de 1878 e saiu publicado originalmente numa coletânea feita pelo professor Amaral Lapa que se chamava Modos de Produção e Realidade Brasileira. A vantagem de você achar o texto aqui é que logo depois existe outro texto igualmente interessante que se chama A Questão da Mão de Obra nos Congressos Agrícolas de 1878. Esse é um livro que trabalha com várias... é uma coletânea de textos de várias épocas do trabalho do Peter Eisenberg e que tanto aborda a questão dos homens livres, pobres, quanto as questões pertinentes à lavoura e mão de obra nesse final da década de 1870. E é interessante porque o Eisenberg foi procurar os anais do Congresso Agrícola de 1878 e nas transcrições ele encontrou pérolas de preconceito e mentalidade de classe. Por isso que ele trabalha esse conceito de mentalidade. E uma das questões que mais permeava esse debate era a questão da imigração. Que tipo de imigrante nós queremos? Por que que o imigrante é importante na reconstrução da sociedade brasileira? O imigrante tem que ser um espelho do Brasil que nós queremos. Então nós queremos imigrantes brancos. De preferência da Alemanha, do norte da Itália, da Suécia. Em um determinado momento o fazendeiro sugere que se traga chineses, porque os chineses são baratos de importar. E quase que o mundo desaba em cima dele. Ninguém quer chineses aqui. Há um preconceito imenso contra os orientais. Eu sugiro também o livro da Célia Maria Marinho de Azevedo, Onda Negra, Medo Branco, que tem todo um capítulo dedicado a essa questão do embranquecimento e a mentalidade dos fazendeiros de café e dos grandes engenhos ainda existentes no país. É importante que se tenha isso em mente para entender porque quando a imigração japonesa de fato se iniciou, lá na primeira década do século XX, com a chegada do Kasato Maru, o tipo de sociedade que os japoneses encontraram, o preconceito que havia, a ignorância, a diferença de costumes, não foram bem-vindos aqui os primeiros japoneses. Pelo contrário, sofreram perseguições, sofreram todo tipo de preconceito e de agressão mesmo. A história da imigração japonesa é uma história de superação. Existe o livro do Fernando Moraes, Corações Sujos, sobre a organização de Shindo Himei, que aborda em alguns capítulos essa questão de como foi a imigração japonesa. Não é uma fonte muito boa. Apesar de ser melhor do que o padrão do Fernando Moraes, não é uma obra historiográfica. A equipe que pesquisou para o Fernando Moraes, de fato, é uma equipe séria e o tipo de fonte abordada é excelente. Mas o Moraes, de certa forma, é bem fraco, não só como escritor, mas na hora de recuperar os discursos do passado. Eu só sugiro a leitura porque, a partir dele, vocês podem encontrar fontes adicionais para estudar um pouco sobre a imigração japonesa. Agora, a mentalidade dos fazendeiros no Congresso Agrícola de 78 é bem clara. O Brasil precisa de braços para a lavoura. O Brasil tem vocação agrícola. A agricultura é a prioridade econômica do país. E, nesse ponto, se o sistema de plantation está sendo superado, que eu não sei se vocês se lembram, mas plantation é aquele sistema que reúne monocultura, escravidão e latifúndio, que é o que define uma boa parte do período colonial aqui nas Américas e no Brasil do período imperial. A partir do momento em que você tira a escravidão desse tripé, começa toda uma discussão sobre a rentabilidade da lavoura. E a lavoura tem que ser rentável para esses investidores. Então, a situação dos braços para a lavoura orienta décadas do debate sobre imigração. O Brasil só vai se urbanizar, de fato, entrando o século XX. Nesse momento, o Brasil ainda é essencialmente agrícola e rural. E a ideia de ter que abrir mão da mão de obra escrava e começar a trazer imigrantes não se coloca para esses terratenentes. E, quando se coloca, existe uma ambiguidade imensa, porque eles querem imigrantes brancos, eles querem imigrantes que ajudem a mudar o perfil racial do país e releguem a mão de obra negra ao ostracismo. Mas, ao mesmo tempo, eles querem imigrantes que possam ser explorados do mesmo modo que os escravos foram. A chegada dos primeiros italianos aqui na região do Oeste Histórico Paulista, é uma história de exploração também, é uma história medonha, de extração de mão de obra e de maus tratos. Não se passe impunemente dezenas de anos impondo aos trabalhadores uma disciplina escravocrata para depois simplesmente acordar num dia e dizer olha como eu sou liberal, vou tratar bem os meus imigrantes. O que aconteceu na vida real e, inclusive, depois com os japoneses, é que os imigrantes foram extremamente maltratados e explorados até as últimas consequências nesse sistema agrícola que vigorava no Brasil. No caso dos japoneses, além da questão da língua, a questão racial, a questão cultural, alia-se também uma extrema ignorância da sociedade brasileira sobre o Japão, que, de certa forma, existe até hoje. Nós temos aqui em São Paulo muita gente que cultua a cultura japonesa e que reconta a história da imigração como uma história de vitórias e fecha os olhos a todo esse preconceito, a toda essa exploração de uma maneira ingênua. É de se pensar que a comunidade nipônica e também as comunidades que vieram depois, chineses, cambojanos, vietnamitas, coreanos, porque existem no Brasil comunidades, principalmente aqui em São Paulo. E ainda se ouve pessoas dizendo japonês é tudo igual, não tem diferença entre chinês e japonês. Existe uma ignorância na sociedade brasileira em relação a outras culturas e outros povos que é lastimável. Eu mesma, quando cheguei ao Brasil na década de 70, as pessoas não sabiam a diferença entre o Paraguai e o Uruguai. E era uma coisa que magoava muito, porque é a identidade do imigrante que está em jogo quando você confunde, quando você chama um chinês e japonês e vice-versa. Há rivalidades intestinas entre muitas dessas comunidades. O interessante é que aqui no Brasil elas até convivem e existe no Brasil essa coisa meio estranha de que você acolhe gente de todos os países mesmo quando existe o preconceito. O preconceito está lá, a gente convive com ele todo dia. Mas para a posteridade, o brasileiro é o homem cordial. Então, a imigração japonesa no contexto do embranquecimento não são duas coisas compatíveis. O embranquecimento possibilitou a imigração italiana e a imigração alemã. Mas a imigração japonesa aconteceu em um contexto posterior e se deu dentro do esquema de exploração capitalista que todos nós já conhecemos. Eu sugiro a leitura da Célia Marinho, eu sugiro a leitura do Peter Eisenberg e também o livro da Lília Schwartz, O Espetáculo das Raças, que é um livro interessantíssimo para entender esse racismo que existia na sociedade brasileira naquele momento. Que é diferente do racismo que existe hoje. Hoje existe racismo e muito, mas se dá em condições históricas diferentes. Então, cuidado com os anacronismos, cuidado com a comparação de épocas. Sobre a imigração japonesa, o que eu sugiro é que quem estiver interessado entre nos bancos de teses, principalmente da USP, que existem lá trabalhos interessantes e muito material já está disponível digitalizado ou em PDF. O que não está digitalizado, compensa ir até a biblioteca. Quem estiver estudando o assunto, compensa ir lá e conferir, porque já existem trabalhos sólidos nesse sentido. No mais, quem tiver algum comentário, alguma crítica, procure ir lá no Facebook a página Cantinho da História ou o meu blog, que vai passar aqui o link. E faça seus comentários por lá. E qualquer outra dúvida, pode mandar que eu respondo. para a a Amen. E o nosso canal é um sincronista